Pelo setor de Cicinha no primeiro tempo? Boa noite, acredito que não. Eu acho que ele cometeu um erro no primeiro lance do jogo, realmente, né? Poderia ter dado um passe mais simples, mais fácil, e acabou se enrolando um pouco com a bola, que ofereceu a primeira chance realmente do Cuiabá de gol. Mas o problema é que nós... São dez jogos, nós tentamos ter o máximo de jogadores com condições físicas. Nós sabíamos que era um jogo de muita força do Cuiabá. O Cuiabá jogou no sábado, né? Nós jogamos no domingo, viajamos, nós jogamos na quarta, viajamos, passamos a madrugada e viemos hoje. Viemos hoje jogar aqui com 67 horas de diferença. Eu sei que pode parecer que você está justificando alguma coisa, mas a fisiologia, ela cobra, não tem jeito. Então hoje nós tentamos ter o máximo de jogadores com menor minutagem, mais descansados, para suportar esse jogo físico. O Cicinho, defensivamente, normalmente ele rende bem, defensivamente. Então nós trocamos, tínhamos o Iago, que estava treinando alguns dias e esteve bem fisicamente no jogo. Nós tentamos poupar Everton e Caio do último jogo, colocá-los, tentamos poupar o Tassiano. E eu acho que o maior motivo hoje... Primeiro, mais uma vez, eu vou falar aqui, agora hoje numa derrota, é a qualidade do gramado, que é cada dia... A gente passa oito, nove dias fora. Não melhora absolutamente nada pior. Nem água, eles têm capacidade de colocar mais no gramado a quantidade de água para a bola correr o mais rápido possível. E, tecnicamente, não foi um dia que nós jogamos bem. Além do que, o cansaço era visível nos jogadores. Os jogadores estão muito cansados, muito desgastados. Um jogo a cada três dias, durante um mês inteiro, chega uma hora que você pesa. Por isso, nós tentamos trocar, colocar jogadores mais descansados, por saber que seria um jogo físico. Mas, com relação ao Cicinho, acho que foi aquele lance, o primeiro. E depois ele entrou no jogo, também fez coisas boas. E o Cuiabá, tem o Dereck por ali, que é um jogador muito físico, muito forte. E nós tentamos botar o Cicinho justamente para... fresco, descansado, para poder ter essa força de marcação. Botar o Gabriel Xavier mais centralizado para ter uma marcação individualizada com o Pita. para a gente ter um pouco mais de segurança, porque sabíamos que o Cuiabá iria contra-atacar bastante quando nós perdêssemos a bola. Boa noite, Rogério. A situação de você ter escolhido o Biel, ou ter escolhido, desculpe, o Ademir, e não o Biel. Sim. A situação tática... Não, deixa eu te explicar. Eu gostaria de usar o Biel desde o começo. Só que, hoje nós não tínhamos nove, nós já sabíamos. O Supinha, infelizmente, deixou a gente. O Everaldo tomou o terceiro cartão. O único jogador que tem semelhanças ou alguma característica próxima do Cauli, que possa ter um contra um, e entrar num jogo entre linhas, e desenvolver mais ou menos o que o Cauli, o Cauli já tinha jogado 90 minutos no outro jogo, era o Biel. Então, assim, se eu começo com o Biel e Cauli, nas minhas trocas eu só tenho a velocidade do Ademir, o Ratão, e eu não tenho um cara que entregue, que faça o mínimo trabalho que o Cauli faz. Então, assim, eu preferi deixar pra 45 o Biel, pra manter, pra ter ele em condições boas, físicas, pra jogar. Então, não foi uma escolha pra mim também. Eu sei que o Biel fez um bom jogo na última partida, fez um gol, deu uma assistência, participou bem. Só que é o único jogador que nós temos hoje disponível que possa fazer a vez do Cauli, de armação, mesmo não jogando pelo centro. Podendo jogar pelo lado, caindo pelo centro, com apoio do lateral, ele é o cara que pode dar essa conexão. Eu preferi ter um dos dois, ao menos, em cada tempo, porque eu pensei que o Cauli não ia suportar o jogo. E, por isso, foi a escolha pra ter um pouco mais de velocidade com o Ademir pelo lado, e entrar o segundo tempo com o Biel, porque, no momento que o Cauli cansasse, nós teríamos um jogador de qualidade técnica pra compor um quarto homem vindo de fora pra dentro, no meio-campo. Boa noite, professor. O Bahia, hoje, perdeu uma invencibilidade de 21 jogos na Arena Ponte Nova, e é sabido que o senhor não gosta de perder, e nem o torcedor do Bahia gosta de perder. O jogo, hoje, o Cuiabá, ele pressionou a gente muito na primeira linha, na linha baixa. Os primeiros minutos, a gente teve um erro do Cicinho, com algumas defesas do Marco Felipe, houve, o senhor acredita que houve uma desatenção do sistema defensivo nos primeiros minutos pra poder ter gerado essas situações de gol do Cuiabá e também o gol da equipe? Seu honesto, a equipe do Cuiabá foi uma das equipes que menos pressionou a gente até hoje. O Palmeiras pressionou a gente, de fato. O Atlético tentou pressionar a gente. O Cuiabá, não. Nós erramos por si só, e a gente tem que assumir nossos erros. O Cicinho não deu um passe pressionado. O Canu tentou um drible e não estava pressionado. Então, assim, hoje nós erramos mais do que o normal. Não é um time que pressiona muito o Cuiabá, é um time que contra-ataca muito, que tem muita transição, isso sim. Mas, eu acho que nós cometemos erros que demos os primeiros, as três chances que você citou no começo do jogo, foram três chances que praticamente a gente ofereceu por erro de construção. e repito mais uma vez, com um gramado que não tem a mínima condição, que não é, é preferível jogar num gramado sintético do que vir jogar nesse gramado que a gente joga aqui. Rogério, um elenco curto. Aliás, era uma ideia, talvez para não perder jogo de seleção eles não coloquem sintético, porque é triste ter que falar isso, tá? É triste ter que falar isso, mas deveriam colocar, porque para preservar um gramado que tem oito dias de intervalo e não consegue fazer nada pelo gramado, nem água direito consegue molhar o gramado. É, um elenco curto, né, e você tem o campeonato, pela frente ainda tem a questão da Copa do Brasil, que voltará a ser disputada para o Bahia, e você teve o retorno do Vitor Hugo, o retorno do Diego Rosa, que estava emprestado, como é que está essa... O Diego Rosa não... Não voltou, porque ele tinha retornado a princípio, pelo menos para Salvador, né? Não, não teve no CT, né, Diego? Tudo bem. O Vitor Hugo está treinando, com a gente, mas o Diego Rosa nunca chegou. Certo. Qual é essa ideia desse elenco curto, de desenvolver para a sequência do campeonato, do que vai acontecer? Você perde o Estupian, como é que vai ser montado isso? Agora você tem a questão também desse sistema defensivo, né, de próximo jogo, você não tem o Gabriel, aí provavelmente o Coesta reaparece. como é que está essa gestão, Rogério? Antes até que falasse ela, só me contratar, você tem que perguntar para o Cadu, pelo menos o grupo não autoriza a falar, então por isso que muitas vezes a gente acaba tendo que perguntar para o senhor. Eu, assim, o Vitor Hugo tem treinado, é o único que foi reintegrado, junto com o Iago, né, junto com o Iago, que hoje estreou, está trabalhando com a gente, treinou ontem, trabalhou para esse jogo, nós convocamos todos que a gente, o Vitor Hugo já estava de férias, estava um pouco mais de tempo parado, o Iago já está mais tempo treinando com a gente no campo já e tudo, né, então já estava mais inserido no contexto, o Vitor Hugo vai ser usado como qualquer outro jogador à disposição do elenco. Eu acho que na Zaga a gente tem boas opções, né, tem o Coesta, como você falou, tem o David Duarte, tem o Rezende, tem o Marcos Vitor, que hoje estava no banco, né, não é o setor que a gente mais sofre, no caso do Estupinhã, foi uma coincidência, muito ruim, porque bem na ocasião do Everaldo tomar o cartão, a gente não teve o Estupinhã justamente na... Isso é o acaso e você sofre. Hoje nós precisávamos desse jogador de área e nós não tínhamos o jogador de área para colocar, por isso que eu lamento que a gente tenha saído atrás no placar, porque o jogo nosso era o jogo de passe combinado, então se junta. O gramado não oferece condições. Pouca água no gramado, a bola não gira como deveria girar. Nós não tivemos tecnicamente numa noite muito boa e no momento em que eles se fecharam em linha baixa, infelizmente coincidiu hoje de não ter nem o Oscar nem o Everaldo para ter uma chance de ter alguém, uma referência dentro da área e a gente teve que continuar trabalhando essa bola. Fizemos o gol de empate, onde as pessoas não... nós não estávamos melhor assim no jogo, né, acho que já tinham melhorado no segundo tempo, o primeiro tempo não foi bom e aí quando a gente faz o gol, pô, aquilo é o calor da torcida, você vê 48 mil pessoas aqui, faz mais assim um minuto depois você vai lá e acaba sofrendo gol, eu acho que isso pesou bastante para a gente e mesmo assim tivemos chance, o Apo deixou o jogo correr também, não deu absolutamente nada, deixou o jogo correr solto, pouquíssimas faltas no jogo de hoje. tivemos as oportunidades no segundo tempo, o Cauli saiu na cara do gol ali, quase fez, o lance do gol do Gilberto impedido, mas o nosso volume de jogo não foi tão alto como em outros jogos, eu acho que é flagrante mesmo assim a hora do cansaço de todos pela sequência de jogos, infelizmente, eu sei que não... Mas a ideia do elenco dessa jornada? A ideia... eu acho sim que nós precisamos de um jogador para essa função, já com a saída do Oscar, a gente precisa de um jogador para essa função, o Cadu deve estar tentando trazer esse jogador, a gente espera, quem sabe até mesmo, que possa acontecer uma contratação que possa chegar essa semana por necessidade realmente de reposição pela saída do Oscar. Rogério, o Bahia chegou a demonstrar a evolução na quantidade de gols sofridos, especialmente ali no final de abril, comecinho de maio, é uma equipe que sofreu muitos poucos gols e nos últimos nove jogos já são sete jogos sofrendo gols, nos últimos nove em sete sofreu gols, cinco nos últimos três jogos. Mesmo com a manutenção praticamente de todo o sistema defensivo, o Arias é a única ausência nesse último mês, Bahia vem levando muitos gols nesses jogos. Ao que você atribui e como consertar isso para os próximos jogos? Bom, e sofreu alguns de bola parada também, né? Eu acho que hoje, por exemplo, a ausência do Everaldo no primeiro pau e você ter um jogador mais baixo que não... Isso parece que não faz diferença quando eu explico para vocês o porquê jogam o Tassiano e o Everaldo, porque bola parada defensiva, ela conta também como sucesso para você sair vencedor, né? Então hoje nós cochilamos naquela bola parada, não podemos tomar um gol dessa maneira, né? E isso não é uma crítica, não, eu reconheço o esforço de todos eles, eu sei do esgotamento físico, mental até, você passa cinco, seis dias fora de casa, dentro de hotel, viajando, jogando a cada três dias, o cansaço, eles são extremamente dedicados, trabalhadores, o cansaço bate, e aí você comete erros sucessivos, desde construção de jogo, passe simples e um erro, tomar um gol, a bola passa ali no primeiro pau com superioridade numérica da gente, a gente sofre o gol, tudo isso pesa bastante, nós vamos ter que tentar corrigir, realmente, nós passamos alguns jogos sem sofrer gol, um gol no meio, dois jogos sem e tal, e agora nos últimos jogos a gente tem sofrido um número de gols, mas para você ter uma ideia, são os mesmos jogadores como você falou, troca áreas por Gilberto, hoje no caso, por Cicinho, e hoje eu acho que muito da ausência de mais um jogador alto que normalmente, minimamente, nós temos quatro, gostaria de ter cinco jogadores, e o Cuiabá é um time muito alto, é um time de, tem oito jogadores de linha acima de 1,80m, ou seja, tem como ponto forte, contra-ataque, bola parada, e nós sofremos em relação às duas coisas. Rogério, boa noite, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão envolvendo, inclusive, o turno, o que? envolvendo o turno do campeonato, faltam apenas dois jogos para finalizarmos esse turno, o Bahia chegando aí, essa pontuação dá margem agora para adversários chegarem na proximidade, e você agora, se não me engano, são dez jogos em 30 dias, nessa sequência de mês de julho, e você agora tem um período interessante para trabalhar para o Rio contra o Corinthians, e depois, no mês de agosto, você vai ter intervalo maior para as partidas, como é que você avalia esse finalzinho de turno agora de brasileiro para iniciar uma partida mais de jogo em relação a sequência de dias. no ano, os jogadores não trabalharam, foram dizer que a gente viajou à madrugada, chega para o quarto da manhã aqui, então nós vamos dar até terça-feira, dormindo, segundo e terça, três dias para que eles se recuperem, descansem, que é importante, a fisiologia recomenda e a gente acha necessário e aí quarta, quinta, sexta, sábado se preparar para esse jogo do Corinthians com alterações que sejam necessárias seja ela pelo cartão como é o caso do Gabriel Xavier e se recondicionar fisicamente para fazer um melhor jogo e esperar poder entregar para o torcedor que hoje esteve aqui um dos maiores, acho que o maior público desse ano na arena infelizmente hoje a gente não pôde entregar a gente não precisa pedir para o torcedor comparecer porque é algo extremamente natural aqui mas a gente agradece o apoio hoje a presença do torcedor eu acho que esse jogo do Atlético Paranense também serviu muito de combustível para aumentar ainda mais a presença do torcedor aqui, a gente lamenta não entregar um resultado que seja que o cara vá feliz e ir embora para casa eu sei isso, é muito triste e eu também não me conformo de perder é muito difícil se adaptar a isso mas nós temos que tentar trabalhar, melhorar e entregar esse resultado no domingo contra o Corinthians para a gente tentar se manter nessa briga entre as primeiras posições Rogério só corrigindo do ano é o segundo eu não sei não, é o que eu confirmei antes de entrar o primeiro é o Bavi da Copa do Nordeste não, o Pagante é isso o Pagante o maior é o da Copa do Nordeste o Pagante o maior é da Copa do Nordeste o de hoje é o segundo eu não tenho convicção não posso falar é isso estou falando só do Pagante o Pagante é o segundo é o de hoje mas você já falou do jogo o Bahia perdeu porque não jogou bem porque falhou porque estava cansado e porque o campo está uma droga aliás, eu também não entendo não foi é por isso que nós não conseguimos o Cuiabá é uma equipe fisicamente fora de casa que traz traz dificuldades trouxe para o São Paulo trouxe para o Flamengo seguidamente vem conseguindo trouxe para o Criciúma é uma equipe que joga tem mais pontos fora de casa do que em casa eu acho que estava bem descansado eu acho que isso é uma parte injusta do campeonato eles jogaram no sábado nós jogamos no domingo nós jogamos na quarta com duas viagens no meio e viemos jogar novamente quer dizer essa diferença de oito dias para 67 horas isso isso no final de um jogo no decorrer de um jogo ele faz diferença mesmo sabendo disso não era não teria sido prudente é só uma opinião tá e você tem direito de externar a sua sabendo de tudo isso sim não teria sido prudente mexer o mínimo possível na equipe não teria sido mais pertinente até para evitar perder por exemplo eu queria que você e dentro disso eu quero que você avalie no contexto estreia mesmo se foi muito bem ou muito bom a estreia do Iago Borducci com todos os itens que você sabe adaptação chegou tem alguns dias tudo isso que você avaliasse a estreia do atleta e o quanto você percebe que ele pode contribuir para você na sequência não hoje mas que você avalia essa estreia e a pergunta em relação a pertinência de ter mexido um pouco menos aqui o Juba vinha de praticamente todos os minutos jogados no campeonato brasileiro o Juba vinha de praticamente todos os minutos jogados no campeonato brasileiro o Juba estava esgotado então assim a minha ideia era poder usar o Juba no lugar do Jean Lucas que também estava esgotado então assim as trocas elas eu achei que o jogo do Iago um bom jogo primeiro tempo jogando mais lá em cima no apoio no segundo construindo um pouco mais para a entrada do Gilberto e eu acho que ele é um jogador que vai ser extremamente útil para a gente vai ter ele e Juba nessa função vai ajudar bastante a gente no decorrer da competição é que normalmente é lógico quando há uma derrota as estreias não são tão boas aí talvez tenha que mexer menos no time eu realmente repito que o cansaço muito grande de todos nós já tínhamos arriscado mexido contra o Atlético Paranaense nós tínhamos arriscado mexido contra o Atlético Paranaense três posições para que a gente para que a gente tivesse energia para enfrentar o Atlético e se fazia necessário as trocas talvez se o jogo fosse no domingo amanhã por exemplo se nós tivéssemos conseguido passar esse jogo para amanhã talvez poderemos ter mexido menos gente porque essas 24 horas fariam diferença na recuperação dos jogadores então assim eu lamento que o resultado não veio lá contra o Atlético veio um bom resultado com mexidas e hoje não veio dentro da nossa casa a gente gosta especialmente perto do nosso torcedor a gente gosta de entregar essa alegria para o torcedor mas a gente tentou de todas as maneiras colocamos os jogadores um pouco menos tempo que é o caso do Biel que é o caso do Juba que já estava cansado que é o caso do Gilberto que vinha numa sequência também de seis ou sete jogos consecutivos na lateral nós tentamos de todas as maneiras infelizmente erramos em alguns lances falhamos em alguns momentos e com toda a conjunção de coisas que eu falei para você com relação a gramado e tudo e também não tivemos num dia tecnicamente não tivemos num dia espetacular jogamos dentro da nossa maneira de jogo e infelizmente não tínhamos a referência para o momento de dificuldade que podia aparecer no jogo e eu acho que tudo isso ajudou a ocasionar essa derrota ok? Rogério? Sim? hoje a gente falou muito sobre a questão de elenco de formação contratações mas uma alternativa quando faltam jogadores do ambiente profissional muitas vezes é a divisão de base no início do ano você utilizou Sidney Jota Roger hoje Tiago foi relacionado você enxerga que tem jogadores da divisão mesmo passando por um bom momento que são úteis para esse elenco profissional você pretende utilizar? Eu acho que o futuro do clube é tentar fortalecer é tentar fortalecer a base cada vez mais o Roger por exemplo estava na seleção o Tiago foi relacionado o Jota e o Sidney vêm de lesões bem bem recentes estavam se recuperando até esses dias o Jota começou a treinar agora eu acho tá minha opinião gostaria que a gente tivesse eu acho que no futuro tem que ter 5, 6, 7 jogadores de base 30, 40% do elenco formato com jogadores de base mas nós temos que alcançar um nível técnico que eles possam entregar numa série A de campeonato brasileiro então assim assim que nós tivermos condições de inserir jogadores nesse contexto sem dúvida é o objetivo do clube é o que vai trazer recursos é o que vai fazer o Bahia seguir firme com o passar do tempo é muito importante jogador de base hoje é fundamental você vê Palmeiras talvez seja o maior exemplo disso no momento jogadores sendo vendidos por 30, 40, 50, 60 milhões além do que o quanto entregam dentro de campo então é uma questão que a gente tenta acelerar esse processo mas ele não é simples na noite pro dia você pega um Palmeiras e Bahia no sub-20 foi 7 a 0 o jogo você entende essa diferença no momento lá no aqui quando chega no estágio do profissional não lhe permite muitas vezes lógico que a gente quer colocar minutos hoje por exemplo ele podia ter colocado o Thiago alguns minutos mas o Ratão está aí vamos colocar o Ratão para trabalhar então assim com o passar do tempo eu acho que é necessário extremamente é o maior objetivo que nós temos é inserir o maior número de jogadores de base porque você pode ter um elenco com 18, 19 jogadores se você tiver jogadores de base de qualidade você vai ter um número maior e vai conseguir promover minutos para esses jogadores expondo para o mercado também que é um dos objetivos do clube revelar jogadores e arrecadar dinheiro com venda futura obrigado pessoal ok obrigado 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 Obrigado.